A matéria terminativa, e eu como autor propus que pudesse ser votado no plenário amanhã, exatamente para nós apressarmos, porque uma matéria terminativa teria que passar cinco dias esperando se haveria recurso ou não, se houvesse recurso haveria prazo de emendas e isso atrasaria mais ainda o projeto. Além de ser uma matéria que eu entendo que deve passar pelo plenário para ouvir todos os senadores e senadoras, inclusive que não são da comissão. Portanto, nós estamos apresentando um requerimento de urgência, inclusive para que possa ser apresentada emenda no plenário e, dependendo da posição do presidente Renan Calheiros, a ideia é que nós possamos votar amanhã essa matéria e, portanto, resolvendo definitivamente e encaminhando a Câmara à matéria. Eu sou otimista, eu acho que a gente tem que tentar melhorar a legislação eleitoral. Aqui não foi difícil, aqui teve muito debate, mas a aprovação foi tranquila. É claro que cada um quer propor, cada um olha a sua relação com a eleição, o seu Estado, mas eu acho que a gente está mandando para a Câmara uma boa lei eleitoral, não é uma reforma política, é importante separar as coisas. A reforma política o Congresso terá que fazer, mas uma reforma política demanda mais tempo. Nós vamos ter que tratar de financiamento público de campanha, sistema eleitoral, forma de eleição, a questão dos mandatos, coincidência ou não, o tempo do mandato, tudo isso é uma reforma política mais abrangente. O que a gente está discutindo aqui são ajustes eleitorais para diminuir gastos, para dar mais transparência, para facilitar o processo eleitoral para os partidos, para os candidatos e principalmente para a população.